Vamos falar agora sobre influência, a Fernanda entra ao vivo, com quem que a Fernandinha está trabalhando? Emerson, menine, opa! Boa tarde, querido. Boa tarde, Tony, para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Agora a gente está aqui no Terminal Urbano, onde acontece a vacinação aqui da cidade, para falar um pouquinho da campanha de vacinação contra a gripe, contra a influência, que começou então na última terça-feira, dia 28, depois da antecipação que foi decidida na última sexta pelo nosso governo do Estado. E hoje a gente veio aqui justamente para ver nesses primeiros dias de campanha contra a gripe, como é que está, como é que os parnanguaras estão reagindo aí, estão vindo atrás, como a gente sempre vem falando sobre a dose bivalente. E agora a gente conversa então com a Miriam Simeão, que é a diretora de enfermagem aqui de Paranaguá. Miriam, obrigada pela participação. Como é que foram esses primeiros dias de vacina contra a gripe aqui na cidade? Oi, bom dia. Os primeiros dias, a gente teve pouco movimento, não tão grande. O maior movimento realmente é no Terminal, pela grande circulação de população. Eu espero que aumente mais, porque os idosos também, que eles são os que mais procuram mesmo, eles começam a receber a aposentadoria e aí aproveito para chamá-los também para fazer tanto a bivalente, quem ainda não fez, e a influência junta se tiver naquele período da idade. E mãezinhas, procurem as unidades básicas de saúde das 8 às 17 horas para estar fazendo essa imunização na criança. Crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias. Puerperas, gestantes também vêm, trabalhadores da área de saúde. Vêm também até o terminal, que eu acho que o acesso maior é aqui, por causa de hospitais, que ficaria melhor para estar sendo imunizado. E o que o pessoal precisa trazer para poder se vacinar? Precisa trazer um documento com foto e passar aqui para a nossa recepção, que aí aqui eles abrem o cadastro e já vai até a sala de vacina para ser imunizado. E a gente precisa ressaltar que o pessoal já estava vindo procurar a dose bivalente contra a Covid-19 e agora, se o grupo bater ali, também pode tomar no mesmo dia ambas as vacinas. É isso? Explica para o pessoal. Isso mesmo. Então, assim, tanto a bivalente quanto a influência a gente consegue fazer juntas no mesmo dia. De repente, o idoso fala assim, não, eu vou querer tomar primeiro a bivalente, depois a influência ou vice-versa, mas terá que ter aquele intervalo de 30 dias entre uma e outra. E agora, repetindo para o pessoal de casa, em quais locais eles podem se vacinar? O horário de vacinação? Então, assim, as unidades básicas de saúde abrem às oito. Abrindo a sala de vacinação, a gente vai estar atendendo todo o público das oito às dezessete horas. Às dezessete e trinta, a gente fecha a unidade. Mas sempre chega aquela mãezinha dezessete e dez, que vem do trabalho, né? E a gente imuniza a criança. Porém, ainda vai ter uma divulgação pela Secretaria Municipal de Saúde do dia D da vacina também, para a gente arrecadar mais públicos. Perfeito. Inclusive, vocês esperam esse dia D aí da vacina para, quem sabe, o pessoal vir, né? Todo mundo realmente aproveitar a data, às vezes não pode ir dia de semana, né? Sim. Aí, dentro da Secretaria, a gente acaba tendo várias ideias, né? E construindo fluxos diferentes para abranger o maior público possível. De repente, a gente consegue criar uma estratégia para fazer até um horário estendido, só para vacinação. Porque a gente também pensa que a mãe trabalha no comércio. E o comércio, no final de semana, também acaba funcionando. E não consegue levar a criança, ou ela mesma não consegue ser imunizada, né? Às vezes, é uma gestante. Então, a gente vai criar uma estratégia. Depois, mais para frente, a gente acaba divulgando para que toda a população seja beneficiada. Perfeito. Obrigada, Miriam. Então, é isso, ó, Tônia. Lembrando que, então, o pessoal já pode procurar vacinação aqui. Esses grupos que a Miriam comentou. É aquela coisa, né? Procurar a vacina aí para se imunizar contra a gripe. E também, já aproveitar, se você ainda não tomou essa dose bivalente contra a Covid-19. E faz parte dos grupos prioritários que estão no direito de terem essa dose agora. Vem para cá, então, no Terminal Urbano, como ela comentou ali, nas unidades básicas de saúde. Então, fica essa dica para o pessoal aí de casa. Volto com você. Aí, eu quero até aproveitar, porque algumas unidades básicas de saúde estavam com a vacina, mas não estavam vacinando, porque tem que cadastrar a vacina para poder ter o controle de quem recebeu a vacina. E quando você sai daí, você já sai com aí outro, por exemplo, tem um quadro vacinal completo. E aí, quando eu recebi a vacina nessa semana, aí, exatamente aí, aquela senhorinha lá atrás que me vacinou, eu saí daí com o meu quadro vacinal atualizado. Então, isso é muito importante. Pessoas que não tomaram a vacina ainda da Covid ou a bivalente, aproveite. Outra coisa, viu, Fernanda, eu cheguei aí, tinha umas 25 pessoas na minha frente. Eu não demorei 15 minutos para ser atendido. Porque, às vezes, a pessoa passa e vê que tem muita gente na minha frente, eu não vou ficar aqui, é rápido. É rápido, porque você fica na fila, aí você entra, elas fazem o cadastro aí para você, tudo certinho. Por isso que tem que estar cadastrado para poder vacinar, elas fazem tudo na hora. Mas esse processo todo, tendo lá, eu faço o cálculo que eu levei 25 pessoas em média na minha frente, eu não levei 15 minutos para sair daí de dentro com a vacina no braço. Então, vale a pena. E eu aproveito aqui, mais uma vez, para parabenizar essa equipe, a equipe toda de vacinação, porque é o trabalho danado, viu? É, o dia inteiro, elas param rápido ali para um lanche, para um almoço e pau na máquina. Então, fica aí o agradecimento, mais uma vez, pelo trabalho que elas realizam na cidade. E foi aí que eu conheci a mãe do sinistro. Ela está ali hoje, sinistro? Ela está atrás da Fernanda. Ali, ó. Essa senhora, eu entrei aí para tomar vacina, é dona Lilian, acertei? Leila, aí a dona Leila falou assim, Tony Lagos, eu sou a mãe do sinistro. Falei, é mesmo? Está aí a dona Leila. Um abraço, do lado tem uma outra senhora ali também. São muito queridas, muito obrigado, viu? Fernandinha, tem alguma coisa ainda para concluir? Tony, acho que a gente só pode aproveitar, né, para divulgar para o pessoal, que por enquanto aqui o movimento está bem tranquilo, como você comentou, a fila aqui anda bem rápido, o atendimento é bem eficaz, bem rapidinho. Então, mesmo que ver uma filhinha pequena, vale a pena, porque como você comentou, em poucos minutinhos já sai imunizado. Diga para a mãe do sinistro que ele está chorando aqui no meu ponto de emoção. Minha mãe! Minha mãe! Credo, que guri seu. Está bom então, querida? Muito obrigado!